Deixa eu mostrar pra vocês a realidade da minha casa. É a noite, viu gente? Tô só eu, mas os meninos. Ontem faltou água, né? E vocês sabem quando falta água. Nossa, é horrível. Eu até postei no Instagram. Voltou a água, consegui lavar um pouco da louça, mas depois acabou de novo. Tá só eu, mas os meninos. O César tá trabalhando. Ontem eu consegui lavar pelo menos os uniformes do César e dos meninos pra escola, ó. Mostrando aqui a realidade pra vocês. Tá vendo? Vou dar uma organizada aqui e vou gravar pra vocês. Aqui na sala. Gente, olha só a bagunça. Idazinha ali que a neném tava assistindo, mas eu coloquei ela pra tomar um banho, né? Que já tá hora de quase deitar. Eu sempre deixo a porta trancada. É cedo quando tá. Só a gente que eu tenho um pouco de medo. O César foi escalado pra trabalhar à noite, gente. Esses dias, então tá ficando só mais eu e os meninos aqui, sabe? Aí eu sempre deixo, sabe? Bem fechado. Sabe aqueles medos assim, gente, de gestante? Eu sei que eu não sou nem a gestante de primeira viagem, né? Mas qualquer dorzinha que me dá... Eu não tô tendo enjoo nessa gravidez, como eu falei pra vocês. Eu tinha muito enjoo quando eu tava grávida do menino, principalmente do Felipe. Eu não tô tendo enjoo, não tô tendo nada. Só que assim, qualquer dorzinha que eu sinto, que eu ainda tô acho que de quatro pra cinco semanas. E eu sinto assim, às vezes... Às vezes, não é sempre, viu, gente? Uma dorzinha bem pequenininha, assim, no pezinho da minha barriga, sabe? E eu logo sento, eu logo deito. Eu tenho medo de... Nossa, gente, eu tô muito medo de ser algo mais grave. Gente, eu tô nessa mesma blusa porque eu gravei o último vídeo e é no mesmo dia, tá? Ainda não tirei. E também eu gosto de ficar com as blusas assim do César, né, de casa. Aí, qualquer dorzinha que dá, gente, eu fico deitagem quietinha até passar. Porque como eu ainda não iniciei meu pré-natal, né, então todo cuidado é pouco. Começou a chover muito, gente, muito. Aí eu tô só esperando os meninos comerem, né, que eles estão jantando, pra eles dormirem. Eles dormem cedo. É umas dez horas, sabe? Mas aí eu boto eles pra dormir cedo porque eles vão pra escola cedo. Tava um calor e agora chuva. Vão dormir hoje com a mamãe, né, que o tio tá trabalhando. Vão dormir hoje com a mamãe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, mamãe te ama. Vão dormir. Boa noite, viu? Vou arrumar a casa. Olá, meus amores. Meu nome é Fabiana, eu sou do canal Fabi Castro. É um canal de arrumação, receita. E agora eu tô com vídeos novos que é de reforma de um depósito onde eu vou morar. Tem um montão de coisas legais pra vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem, que gostem desse tipo de vídeo, que venham me acompanhar lá. Se inscreva no canal, coloque os seus likes. Que venham fazer parte dessa família. Tem um montão de coisas legais. Eu ensino a fazer coisa em crochê, costura, decoração, mudo o móvel do lugar. Faço um monte de coisa. E tô pra me mudar, então vocês vão me acompanhar em tudo que eu vou fazer. Tô reformando o lugar onde eu vou morar e vocês vão estar me acompanhando, tá bom? Então, ó, espero vocês. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Se inscreva no canal 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 E aí, ó, tudo certinho Minhas informações Já marcaram a próxima consulta, gente Esse portinho daqui tá de parabéns Acredita? Eles já me encaminharam, né? Vou cuidar da dentista, pessoal, vão cuidar da minha saúde bocal também, né? Porque, segundo eles, agora a gestante tem que ter uma saúde de bocal boa também, né? Tá de parabéns. Vocês viram daram até lanchinho, né? Vocês viram daram até lá, gente? Aqui, gente, é a minha, gente, é a minha ultrassonografia, né? Tá marcada para a minha ultrassonografia, né? Tá marcada para a minha ultrassonografia, né? E aí, ó, eu tô mal, sabe? Aquela que é por cima da barriga. E eu fiquei muito preocupada. Porque a ultrassonografia do início da gravidez, tipo, de cinco semanas como eu tô, tem que ser aquela... Aquela ultrassonografia, sabe? Mas é isso, gente, amanhã eu vou conversar lá com eles, né? Não é possível. E aqui, gente, é o que eu falei para vocês, ó. Aqueles testes rápidos, ó. A amostra de não reagente, não reagente, não reagente, tá vendo? Tudo que eu fiz hoje. E aqui é o que eu tinha que levar mesmo, né? Que foi o beta que eu fiz, o beta para iniciar o pré-natal. E aqui, gente, foi as receitas. As receitas dos remédios que eu já vou ter que tomar. Então, é isso. Só mostrando aqui para vocês. Aqui são os remédios que me deram lá no posto mesmo. Isso aqui, gente, é o ácido fólico que veio com esse tipo de conta-gota. Eu nem sei realmente, assim, como é para fazer, né? Que ele falou que é para coisar aqui e tomar, né? Antes das refeições. E aqui é o sulfato ferroso, eu acho. É o sulfato ferroso para ajudar na anemia, né? Isso aqui é para o exame de amanhã. Então, é isso, gente. Então, é isso, gente. Vou tentar organizar tudo hoje, né? Porque amanhã vai ser bem corrido. Espero que vocês tenham gostado. Levantou o dia cedo para fazer essas coisas, né? Gente, não se esqueça. Se você quer divulgar o canalzinho de vocês, meu Instagram está aqui na descrição, tá bom? Só entre em contato comigo por lá que eu passo a minha tabelinha de valores. Divulgar o canalzinho de vocês, o Instagram. Não esqueça do like, comenta e compartilha, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Um grande beijo.